Oi pessoal, tudo bacana? Eu sou a Andy do Moupet Poisson E dessa vez não tá rolando o resumo do blog não Dessa vez vai rolar a coluna mais legal de É uma coluna onde vocês escolhem o livro que foi resenhado Que foi o mais legal na opinião de vocês E aí eu venho falar um pouquinho aqui, bater um papo com ele Sobre ele, se ele for de série vou contar um pouquinho do antes O que a gente tá esperando, né? Pra em breve Enfim, falar um pouquinho mais Esse livro foi do mês, foi resenhado em setembro Dentro dos livros que votaram, que foram resenhados Vocês votaram e o livro mais legal de setembro foi Scarlet Scarlet é a continuação de Cinder Foi uma leitura que me surpreendeu Porque Cinder foi um livro que eu achei bem fraquinho Eu achei que a autora não conseguiu fazer nenhuma releitura E nenhuma distopia Lá ficou a desejar em alguns pontos Tinha muita ponta solta Apesar da ideia no geral ter sido bacana, né? E aí quando a gente chegou pra Scarlet Eu meio que não dei nada por ele Porque eu pensei, ah, o primeiro foi meia boca, né? A gente sabe que a maldição do segundo livro é uma coisa maligna É uma coisa muito do mal E aí eu pensei assim Pô, enfim, vamos ler, vamos ler Tá aí, vamos ler Só que Scarlet parecia que foi outra autora a escrever algo Porque ela conseguiu fazer uma releitura bacana Da Chapeuzinho Vermelho Ela conseguiu interagir com o que ela já tinha colocado no primeiro livro Ela conseguiu falar dos lobos Ela conseguiu trazer toda essa ideia lunar Que era o que tava faltando Então, assim, foi um livro Uau! Eu não sei se ela deve ter lido as críticas, né? Que os blogs americanos fizeram Porque o livro já saiu lá tem um tempinho Antes de sair aqui E aí, de repente, deu esse upgrade na história Mas Scarlet foi bem bacana Bom, o que a gente tem da ligação com o livro anterior, né? O livro anterior da Cinder A gente tem alguns capítulos onde a Cinder aparece E mostra um pouco do que tá acontecendo Por quê? No mundo das Crônicas Lunares A Cinder meio que mora na China Localizando espacialmente, tá? Com outro nome aconteceram algumas coisas Mas, assim, seria a nossa China A Scarlet mora na França Porque continuou como França Então, assim, são lugares completamente diferentes Completamente opostos no mapa, né? Bem longe um do outro Então, alguns poucos capítulos Aparece a Cinder falando dela Falando, enfim, o que que tá acontecendo Com o governo lá na China, né? Bem entre aspas, quando eu falar de China E isso foi bacana Porque você, às vezes, perde a ligação Quando a gente tem um livro que cada livro fala Uma série onde cada livro fala de um personagem Às vezes a gente perde a ligação Do livro anterior Porque, assim, beleza Um livro fala de mim Aí o outro fala de uma outra pessoa Aí você vai falar Tá, e aquele primeiro livro que falava daquela menina Cadê? Morreu? Entendeu? Fica dando a impressão De que são livros Que poderiam ter sido únicos Não precisava ser uma série Mas por ter uma coisa em comum Aí botou uma série Entendeu? Que não necessariamente É interessante, né? Porque você vem esperando isso Então, esses alguns capítulos Contando o que tá acontecendo lá na China O que tá acontecendo com a Cinder E do que ela realmente tá atrás Foram importantes Eles não aparecem muito Mas quando eles aparecem A gente entende que as coisas estão acontecendo em paralelo E isso foi importante Essa ligação, apesar de simples Apesar de singela Ela faz muita diferença no livro Porque você não se sente abandonada Você não sente do tipo Ah, a autora escreveu a história da menina Agora largou e foi escrever a história de outra Não, você sente que Elas vão se encontrar Provavelmente no próximo livro, né? Você sente isso À medida que as coisas vão evoluindo Até chegar ao final do livro Então, foi bem bacana A segunda parte É que o livro Ele é uma releitura Num futuro distante ruim Então, ele é meio que uma releitura Numa distopia O que é meio louco Se a gente for pensar assim, né? Mas aí que tá Vamos lá Entender primeiro A parte distópica É uma distopia Que não é bem o auge Do que a gente Tá esperando, tá? Tem um ponto de distopia Tem uns pontos de ficção científica Tá bem misturado aí A ideia dos lunares Existir Pessoas na lua Morando lá E enfim Que podem usar glamour Uma coisa bem interessante Traz um pouco desse lado das fadas E é bacana A gente começa a entrar em ideias melhores Quem são, pra onde vão e o que querem E a parte da releitura A gente entra com a Scarlet, né? Que é a Chapeuzinho Então, assim A autora Ela não fez os detalhes Tipo Ó, uma casinha E ela tá andando Não, não é dessa vibe Mas a gente tem o personagem do lobo A gente tem a vovó perdida E a gente tem a menina do capuz vermelho, né? Porque isso que caracteriza a Chapeuzinho Vermelho É o capuz Não é Né? O fato É Nas histórias Então a gente tem Esses elementos ali E como é que a história tá Ligada de uma certa forma Então eu consegui ver muito mais Da Chapeuzinho Vermelho Nesse livro Do que da Cinderela No livro anterior Então, assim Tirando a parte do baile Você não vê muitas coisas, né? Tipo assim Você vê alguns detalhes Mas não tanto quanto aqui Eu acho que aqui a autora foi mais ousada Eu acho que talvez essa seja a palavra do segundo livro Ousadia A autora realmente insistiu Ela investiu mais no que ela queria No livro Na sequência Sabe? Então, assim Eu espero que pro próximo livro Ela consiga fazer coisas muito bacanas Ela consiga fazer coisas grandiosas Porque Ela Ela Termina o livro De uma forma muito mais interessante Do que ela terminou o primeiro Então, assim Agora ela já deu algumas pontas A gente ainda tem algumas pontas soltas Que ela provavelmente Vai vir amarrar no terceiro livro E Dar o Fazer o O gran finale Da situação Então foi um livro bem melhor Foi um livro que Me surpreendeu bastante Porque a gente sabe que Geralmente as continuações Quando o primeiro livro não é tão bom assim É difícil a continuação melhorar Geralmente é ao contrário O livro às vezes começa muito bem e ele cai Ou ele começa muito bem e se mantém Ou às vezes até cresce um pouco Mas ele já começa muito bem Não foi o caso aqui dessa série Ele começou meia boca Então não esperei muito Mas a autora se superou Então isso foi algo muito legal Foi algo que eu não esperava E uau Me empolgou pra ler, sabe Eu fiquei empolgada pra ir até o fim Eu gostei do personagem Eu gostei da Scarlet Eu gostei de como é uma personagem Muito mais forte Muito mais engajada Nessa coisa de lutar Ela não é daquela que fica sentadinha Tá bom Então alguém pode vir me salvar, né Ela não é assim Ela não é esse tipo de menina Ela é aquela que Filho, o que que tá pegando? Bate no peito Fala, deixa que eu resolvo Entendeu? Ela é meio disso A questão do lobo Foi muito legal Foi bem diferente Do que eu imaginei Interessante Depois das explicações Aí vem umas coisas bacanas E aí ficou até melhor Porque os personagens lunares Eles são mega interessantes Eles são Tipo assim Foi uma grande sacada da autora Mas que no primeiro livro A gente não consegue ver isso Porque ela não consegue explicar tão bem Então eu acho que A grande Uma das grandes sacadas do segundo livro É essa A autora realmente sabe O que que ela quer E ela conseguiu botar isso no papel E o que ela consegue botar no papel E a gente lê Entende exatamente o que ela queria Então eu acho que é por isso Que esse livro evoluiu Porque no primeiro livro As coisas estão muito nubladas Você fica querendo entender Tá, o cara é ciborgue O cara é não sei o que E tá aí É o link dessa história Você vê tudo ali Mas você não vê ligação É como aquelas brincadeiras de livro Relacione uma coluna com a outra E você fala Tá, eu entendo isso Eu entendo isso Mas o que que isso aqui Tem a ver com isso Você fica se perguntando E no primeiro livro Tinha muito disso Você vê tudo que ela quer falar Você entende as ideias Aonde ela provavelmente queria chegar Mas você não Não vê isso acontecendo Você não vê esse salto Você fala assim O pessoal fez o que? Você teletransportou? Aí no segundo livro não A gente entende A gente vê as explicações A gente vê que a autora Realmente tá evoluindo De uma forma mais interessante Então foi um livro que Sério, eu fiquei muito mais feliz Do que o primeiro Eu fiquei feliz de ter lido Porque o que acontece É que às vezes A gente acaba deixando de lado Porque o primeiro não me agrada Aí você meio que Ah, não me agradou Não vou ler Então poderia ter deixado de ler Uma sequência que foi boa Por causa disso Então eu espero Que o terceiro livro Seja melhor Ou no mínimo Igual ao que foi Scarlet Pra fechar a série bacana É uma autora Que eu não conhecia Então vamos ver Se depois dessa série Dessa trilogia Ela vem com novos trabalhos Pra gente passar A conhecer a autora E consequentemente Né Seguir em frente E ver outros tipos Títulos também Então fica essa dica aí Se você gostou de Scarlet Se você gostou de Cinder Vocês vão gostar muito mais de Scarlet Se você por acaso For que nem eu Achou meia boca O Cinder Dá uma chance pro Scarlet Porque eu acho que vocês vão curtir Eu vi bastante Muitas resenhas positivas Em relação a Scarlet De gente que não tinha gostado Do Cinder Então eu acho que foi uma tendência Aí o livro cresceu O livro se ampliou Então valeu a leitura Vamos ver o que o terceiro livro Nos espera O que vai ser essa releitura Essa teoria da conspiração Que tá acontecendo com os lunares Então é isso Bom Mais um Um vídeo da coluna O mais legal D Eu espero que vocês tenham curtido No mês que vem Eu volto com mais um vídeo E aí vocês fiquem de olho No que tá sendo postado no blog Durante o mês Pra vocês escolherem o mais legal E aí eu faço esse vídeo Esse bate-papo E quem sabe Eu não te convenço A ler o livro Pra vocês se divertirem Um pouquinho mais E claro Contar pra mim aqui Se vocês gostaram Ou não E por que Então é isso Super beijo Até os próximos vídeos Do Mumpetipoação Tchau, tchau